bom dia meu povo tem vezes que você compra um chuveiro certo e poucos meses ele queima aí você vai chama o eletricista o eletricista vem aí condensa o chuveiro esse chuveiro aqui certo a resistência eu desmontei todinho a resistência dele tá perfeita toda boa resistência a válvula dentro dele também não tem furo nenhum mas tem uma coisa onde eu usava que eu só usava aqui essa parte aqui que é o morno aqui ó é o morno certo o quento não tinha como usar como eu moro aqui no Recife não tem como você usar o quento certo né esperar a galinha aí um momentinho aí deixa eu mostrar aqui o quento vocês estão ver vamos ver aqui que ele está oxidado aqui ó deixa eu conseguir abrir mais um pouco aqui você vê ó oxidado oxidou então quando ele tem essa oxidação aqui o que acontece ele aqui nessa parte aqui certo essa partinha aqui ele não manda corrente certo só estava mandando corrente aqui nessa parte aqui certo mas aqui ele não conseguia mandar por quê porque está oxidado aí foi uma resistência resistência perfeita certo não dei não sei se dá para você ver aqui oxidado é a função para mim aqui tá ruim aí eu vou fazer a limpeza nele e o que acontece essa parte aqui é essa parte aqui tá mais alta do que essa daqui é o que que eu eu vou fazer aqui eu vou fazer aqui aqui eu vou reabaixar vou reabaixar aqui tá bom deixa eu ver aqui uma coisa aqui um momentinho aí que é uma mão só né e essa parte aqui é essa parte aqui que eu vou fazer vocês eu vou abaixar essa daqui é essa aqui porque ela está mais baixa essa está mais alta que é o morno eu vou dar uma abaixada nela para quando ela ligar aqui a válvula encher todinha aí ela fecha aqui fecha essa parte aqui é onde manda corrente ela não está mas dá uma corrente porque que tá oxidada então meu povo antes de vocês é comprar um chuveiro examinem você primeiro dentro da sua própria residência porque o camarada foi de lá o chuveiro na próxima manhã queimou aí como queimou se aqui tem corrente e aqui não tem certo eu me baseei em problemas de carro pratinado é quase que nem um pratinado abre fecha abre fecha abre fecha então ele vai queimando com o tempo aí a gente lixa o pratinado aonde vai mandar corrente para as velas certo aí o que que eu vou fazer aqui eu vou rebaixar aqui essa parte aqui que nem vocês estão vendo certo vou fazer toda a limpeza e vou colocar no lugar se aqui tem corrente e aqui não tem cada oxidação concorda então nunca joga o chuveiro fora sem antes examinar muito cuidado ao desmontar e ao montar olha a exposição direitinho certo também não é bicho certo de cabeça não é que tem gente que ele passa o mês todinho sem ganhar nada né aí no dia que ele vem trabalhar e quer ganhar um mês que passou parado é isso então fui a meu chuveiro botei e hoje eu tô vendo chuveiro aqui e tô vendo aqui vai dar certo é para ser botei energia aqui tem energia aqui nessa parte baixa aqui tem energia mas como a oxidação tá dando ele não tá mandando corrente para cá tá impedindo a oxidação tá impedindo então vou resolver isso tudinho e vai ficar beleza bom chuveiro excelente chuveiro é da lorenzete tá bom meu povo tchau fica tudo com deus e vou ver aí eu quero que eu resolva gostar aí do vídeo aí comenta tchau